A Sociedade Brasileira de Estimulação Cardíaca e Marca Passos está comemorando o dia do portador, o dia nacional do portador de Marca Passos. Os pacientes portadores de Marca Passos, em geral, são pacientes que tinham problemas no que a gente chama de sistema elétrico do coração. Quando o coração começa por defeitos no seu funcionamento, no seu funcionamento elétrico, ele começa a bater muito lentamente e, eventualmente, até parar de bater, colocando em risco a vida do paciente, provocando morte súbita. Então, nesses casos, o Marca Passos, uma terapêutica absolutamente espetacular, uma das mais eficientes que nós temos na medicina, ela resolve 100% esse tipo de problema. O número é imenso, apesar de que no Brasil nós ainda implantamos muito menos do que a Europa e os Estados Unidos, em relação à população, e menos ainda que Uruguai, Argentina e Chile, por exemplo. Provavelmente, porque esses pacientes, muitas vezes, não têm acesso aos meios de diagnóstico. Ou seja, eles têm o problema, mas não são oferecidos pelos sistemas de saúde diversos, por qualquer motivo financeiro, econômico, o paciente tem dificuldade em fazer o seu diagnóstico. De qualquer forma, hoje, na nossa região, na zona da mata, uma vez feito o diagnóstico, nós conseguimos ofertar esse tratamento para todos os pacientes do sistema único de saúde, sem maiores problemas.